Como acolher o seu gatinho da melhor forma? Interaja com ele num ambiente calmo. Pegue nele com cuidado. Deslize uma mão aberta por baixo do seu peito, apoiando a parte traseira com a outra mão. Quando já existe outro gato, apresente-os gradualmente e sem forçar o contacto. Os gatos precisam de ter o seu próprio espaço. Certifique-se que cada gato tem o que necessita e locais separados de descanso.